Candieiro, eu careço de luz o ano inteiro Minha gente ainda dança fevereiro E eu correndo na rua nem chamar Candieiro Candieiro, a estrada já vai escurecendo Minha gente se olha e não tá vendo Querosene acabou, vou lhe chamar Candieiro Querosene acabou, vou lhe chamar Candieiro Cor dourada que ilumina o meu peito Essa dor Candieiro não tem jeito No vazio não tem como queimar Candieiro Candieiro, vó me disse ainda era pequenina Vento bate com força na cortina Candieiro no chão pode queimar, Candieiro Candieiro no chão pode queimar, pode queimar Candieiro no chão pode queimar, Candieiro Candieiro no chão pode queimar, Candieiro Eu careço de luz o ano inteiro Minha gente ainda dança fevereiro E eu correndo na rua nem chamar Candieiro Candieiro A estrada já vai escurecendo Minha gente se olha e não tá vendo Candieiro, querosene acabou, vou lhe chamar Candieiro Cor dourada que ilumina o meu peito Essa dor Candieiro não tem jeito No vazio não tem como queimar, Candieiro Candieiro Vó me disse ainda era pequenina Vento bate com força na cortina Candieiro no chão pode queimar, Candieiro Candieiro no chão pode queimar, Candieiro Pra terminar, Candieiro no chão pode queimar, Candieiro 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 Andalê Beijo